Tem que ver como é que se faz, como é que abre aqui uma votação, que é para vocês votarem, qual é que é o personagem que vocês querem, o que vocês querem que eu jogue, se quando a gente for jogar o Borderland 3, porque... É assim, eu acho que são uns 5 personagens que a gente tem para escolher, é mais feliz que eu já fiz, mas pronto. É uma coisa que eu tenho. não ficaram jogando o trânsito Ai, por que eu morro? BOOM! Life growing from me too. If I hadn't seen this stuff work, I wouldn't believe it. The heir's task is to bring life where there was death, and your task dooms you to endure loss. Close your eyes, and picture the face of one you will never see again. What would you tell them? I would hold them, and tell them to be strong, and that we will be together again. Remember that answer, and the pain from which it comes. You don't have to tell me, Aletheia. I will always remember. I will always keep. And now, will the air of memories rise to face the tomb? I suppose she will. Altair 2, come in. Altair 2 here. The next stop is the tomb of Orion. I'll show you how to get there when I get back. I'll show you how to get back. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí